Eu recebi, contei tua carta Que me mandaste pelo teu irmão Está sentindo saudades minha E não suporta a separação Você mesma foi a culpada Agora é tarde para o meu perdão Não adiante estará defendida Pois na minha vida não te quero não Não, e não, e não Não te quero mais, não te quero mais Não me procure, porque não te quero Diga teu caminho e me deixe em paz Não, e não, e não Não te quero mais, não te quero mais Não me procure, porque não te quero Diga teu caminho e me deixe em paz A tua carta eu vi com clareza E compreendi a tua intenção Mas eu te falo com toda franqueza Não me interessa reconciliação Eu fui sincero, me abandonaste Mas já pagaste tua ingratidão Não, e não, e não, e não Está sofrendo o cruel castigo Diga teu caminho e me deixe em paz